Olá galera, eu vou gravar um review desse pedal bem rápido É um Muff Overdrive Série Nano Feito em Nova York, Estados Unidos E vou usar duas guitarras Uma Junior Fran afinada em Dó Com o captador Malagoli na ponte E uma Epiphone SG G400 Com o Seymour na ponte também Vou começar com a Junior Fran Um Pedal que vem forte Palhetando normal Agora eu vou tirar um pouco na palheta Não vou mexer no potenciômetro O Bruno todo aberto Para lembrar que a guitarra está afinada em Dó Um Pedal bacana com o ganho de Manilo Eu só vario o volume dele Acho que quanto mais volume bota mais ganho Não sei, não tenho certeza Não Nenhuma quantidade de ganho Mas beleza Um Pedal bacana Para tocar um Pedal bacana com o ganho de Manilo Sei lá Não sei lá Então, eu vou fazer um Pedal bacana com o ganho de Manilo Um Pedal bacana com o ganho de Manilo Um Pedal bacana com o ganho de Manilo Mas você vai fazer um Pedal bacana com o ganho de Manilo Talvez até para usar como booster, uma pena interessante, para impor um pouquinho mais de volume e de ganho, agora eu vou usar Epifone SG, peraí, bom, como eu falei, Epifone SG, G400, braço colado, ou interiço, e, está aqui, olha, cacete, linha franca. Vou começar agora com SG afinada em Mi, padrão. A diferença de grave é maior, porque a outra estava em Dó, essa está em Mi, mas tudo bem. Usando os dois captadores, já deu um pouquinho mais de grave, e eu vou tentar agora tirar um pouquinho na mão. Já limpou bem mais. Só diminuindo o ataque da palheta. Fase que clean. Capitador do braço. Pedal todo de metal, construção bem resistente. Ah, minha guitarra está em clean, tá? Com a poeirinha no potenciômetro. Ou falha mesmo, sei lá. Mas tudo bem. Mas está em clean, deu para eu perceber. Pedal maneiro, cara. Para usar como booster de ganho e volume. Ou até mesmo para usar como drive. Tipo assim, uma coisinha mais leve. Acho que é isso aí. Valeu. Mas tudo bem. Assim? E aí? Vamos. Vamos. Vamos.